N.C.S. N.C.S. Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaria aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós fazemos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade 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 Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde 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 Não fosse tão tarde